Puts! Mano, hoje eu vim falar sobre o FIFA Mobile. Mano, eu fiquei esperando três semanas para tirar essa bosta. Tava querendo pegar o Vini Júnior e vem isso. Mano, tirei mais uma bosta. É serio? Esse jogo me odeia. Aí eu pensei, vou desinstalar o FIFA Mobile. Agora valeu, falou e fui. Tava querendo pegar o FIFA Mobile.